O setor Maria Oliveira fica numa região isolada de Abadia de Goiás, cercada pelo mato e muita poeira. A moradora fez questão de mostrar como é a principal entrada do bairro. Essa é a entrada aqui do setor. Olha o tanto de poeira. A situação fica pior durante a noite. As ruas não têm iluminação pública, os postes até que estão lá, mas faltam as luminárias. E a escuridão toma conta de todo o bairro. Tá vendo aquelas luzes lá no fundo? São refletores que os moradores do Maria Oliveira colocaram na porta das casas. Nayara também tem a dela, mas devido à falta de segurança, teve que fechar a distribuidora de bebidas. E reclama bastante porque os quase 31 reais da taxa de iluminação vêm todos os meses na conta de energia. Não tem como as pessoas virem e ficar sentadas aqui, tomando uma cerveja, comendo um espetinho, igual servia jantinha, espetinho, numa escuridão dessa. Coloquei o painel, refletou, mas aí vem a falta de segurança, então tinha muitos assaltos. Infelizmente eu tive que fechar o meu comércio. Enquanto não regularizar essa situação da iluminação pública, o asfalto, não tem como eu abrir. E não só eu fechei, como várias pessoas fechou. Está aqui o meu talão de energia que mostra que eu pago mensalmente a contribuição de iluminação pública e não tem. Essa é a visão de quem sai de Abadia de Goiânia com destino à capital para poder trabalhar. Essa aqui é uma estrada de chão que liga ao setor Maria Oliveira até o residencial Santa Fé, que fica na região oeste da capital. O local é um trecho de apenas 300 metros que não tem asfalto. Com isso, o ônibus não passa no setor, o que traz muitas dificuldades para vocês que precisam andar 2, 3, 4 quilômetros até o ponto de ônibus mais próximo. É, com certeza. Nós aqui do residencial Maria Oliveira estamos sofrendo muito com esse acesso aqui, porque o transporte coletivo não entra por causa desses 300 metros de asfalto. E para a gente estar de a pé até lá, está complicado. E de madrugada e à noite, esse escuridel danado mata o alto, o que favorece inclusive a ação de bandidos. Não, com certeza. Aqui várias pessoas já foram assaltadas aqui, ia tomar celular. Teve uma vez que um vizinho nosso estava passando de bise aí com a esposa na garupa indo para o trabalho. O malandro puxou a bolsa dela e ela caiu da moto, machucou ainda. Então é o que acontece diariamente, assalto nesse pedaço. Quem não se arrisca pelo trajeto sem asfalto e iluminação, precisa caminhar bem mais longe até o centro de Abadia para chegar em Goiânia. Para poder sair daqui do setor para ir trabalhar em Goiânia, ele precisa ir até o centro de Abadia. Para isso, ele precisa ter um pouquinho mais de grana. Correto. Se ele não tiver, ele tem que ficar aqui mesmo. Então quem tem, consegue ainda chamar um aplicativo e ir para Abadia. E de Abadia, lá tem ônibus para Goiânia, mas aqui nós não temos ônibus para Abadia e não temos ônibus para Goiânia. Temos que sair daqui a pé ou, como eu falei, chamar um aplicativo para poder a gente sair daqui. Quem tem condição, um carro próprio, sim. Muitos não têm, não tem condição. Fica dessa forma. Os moradores do setor reclamam que já pediram que os problemas fossem resolvidos. Que nós não estamos pedindo. Nós estamos correndo atrás de um direito nosso, né? Que nós pagamos imposto para quê? Para ter retorno.